Em Santo Antônio da Platina Deus iniciou a obra no Brasil Em uma casinha de madeira A glória que o povo nunca viu A congregação no Brasil chegou Trazendo a doutrina para seus fiéis A porta que se abriu nunca mais fechou Era 1910 Pioneiros da Cristã preparados estão Felício Mazzaro, Luiz Francisco E outros pioneiros ainda estão lutando E Cristo lá do céu abençoando A congregação no Brasil chegou Trazendo a doutrina para seus fiéis A porta que se abriu nunca mais fechou Era 1910 Em cada cidade do nosso céu A congregação estendeu seu véu Em cada povoado tem uma igreja E o inimigo perdeu sua peleja A congregação no Brasil chegou Trazendo a doutrina para seus fiéis A porta que se abriu nunca mais fechou Era 1910 Vou falar dos servos que já se foram Joaquim dos Santos, Leco, Antônio, Valério Esses terminaram sua cadeira João Marçal e Lázaro Teixeira A congregação no Brasil A congregação no Brasil